Música Então, minha história dentro do Jiu Jitsu Foi praticamente de sucesso Mas também tive muitos altos e baixos Acreditando que um dia eu ia conseguir os meus objetivos dentro do Jiu Jitsu E graças a minha dedicação, força de vontade Eu tive a oportunidade de estar também cercado de campeões E essa mudança pra cá, pra Europa Foi praticamente uma mudança muito ampla Porque quando você vem de comunidade As coisas são muito limitadas Você vê coisa acontecendo Você vê o tráfico Você vê o policial Você vê o traficante Então isso faz com que sua mente fique alimentada a isso Então o Jiu Jitsu praticamente te dá uma luz Te dá uma oportunidade de conhecer outras pessoas Outros lugares E com isso eu já tive a oportunidade de viajar Então quando eu comecei a viajar As coisas foram abrindo E o objetivo foi praticamente ajudar a minha família Ajudar a minha mãe Praticamente que se tornou uma mãe e pai Ao mesmo tempo que eu perdi meu pai Quando eu tinha oito anos de idade Pro tráfico Ao mesmo tempo ela foi a pessoa que me ajudou bastante Que me incentivou bastante Que me deu as orientações certas pra ser uma boa pessoa E não fazer o que meu pai fez E o Jiu Jitsu praticamente salvou a minha vida Porque eu poderia ser igual meu pai Ou poderia ser como outros de meus amigos Que também se envolveram E outros que já estão mortos E outros que já estão ainda presos Mas o Jiu Jitsu praticamente me jogou Pra uma outra dimensão A diferença Eu acho que Muita Muita diferença Eu vou falar do meu próprio país Porque O Brasil é um país maravilhoso Eu gosto muito do meu país Eu queria estar muito no Brasil Trabalhando com Jiu Jitsu Trabalhando com o que eu gosto Mas infelizmente Eu acho que eu não teria As mesmas oportunidades E as mesmas qualidades de vida Que eu tenho aqui na Inglaterra Pelo fato de educação Investimento Acho pra mim Educação e investimento Acho que é Segurança É um dos fatores que a gente precisa muito Entendeu? Mas aqui é frio Mas aqui é seguro Aqui tem uma educação muito boa A gente tem uma qualidade de vida Assim Diferente A saúde aqui também É muito É muito bom Entendeu? Eu mudei pra cá há pouco tempo Pra esse bairro aqui Se chama Hammersmith É onde eu tenho Minha academia E Se você ver ali Coffee Station É um dos lugares Que eu gosto de tomar café Sempre quando eu venho pra academia Eu paro ali Pego um cafezinho E vou pra academia Dar minha aula Com meus alunos E Esse aqui é um bairro Muito assim Muito simples Muito bom de morar É praticamente perto do centro Mais central E E é bom Entendeu? Eu gosto muito daqui Já tô aqui Já tem Vai fazer uns Um mês E tô Tipo assim Adorando A GP2 é um É um É um evento Muito assim Voltado mais Pros atletas Eu gosto muito Do estilo deles Do estilo Como eles Tratam os atletas Não por causa Financeiramente O que eles pagam Pros atletas Mas sim Pela valorização Que eles estão fazendo Com os atletas Porque isso Motiva muito Os atletas Estarem treinando Estarem competindo É uma competição Onde se encontra Todo mundo Do mundo todo Você se encontra Seus amigos Você faz novos amigos E Eu gosto Do estilo Como eles montam O evento Muito profissional Então eu sou Praticamente O atual campeão Do King of the Met E também Tô aqui em Londres Pra poder tá Defendendo O meu título Aqui do Grandland Londres E Quero continuar Treinando Competindo por eles Porque Eles merecem O meu apoio E acredito Que todos os atletas Também Tão aí Tão aí Pra apoiar eles E Estão de parabéns Não só A parte Dos business Por trás Mas sim Pela parte Da mídia Também Que faz um trabalho Também excelente Com os atletas Os fotógrafos Tá sempre lá Tirando foto Porque isso Porque isso que faz Crescer O movimento Entendeu Aqui é o espaço Onde tem o meu Meu tatame Aqui Entendeu É bem simples É uma academia Que como eu te falei Tá crescendo Muito Simples E eu vou lá dentro Agora porque eu preciso Dar minha aula E ao mesmo tempo Tá treinando Com meus alunos Pra me preparar Bem Pra essa competição Que tá vindo E eu vou lá dentro Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.